O que é isso, companheiras? Nós somos aqueles capazes de realizar o impossível. Quando me perguntam, mas como é que isso aconteceu? Eu respondo, foi porque trabalhamos com a cabeça e com o coração. Foi porque trabalhamos primeiro para as pessoas. E ao trabalharmos primeiro para as pessoas, nós produzimos resultados surpreendentes. Quando perguntam como isso aconteceu, eu também respondo. Foi porque nós soubemos abrir novos caminhos, quebrando antigos tabus. O tabu mais importante que nós derrubamos foi o de que era impossível governar para todos os brasileiros. Historicamente, quase todos os presidentes que nos antecederam, que antecederam o governo do presidente Lula, governaram para um terço da população. Poucos foram aqueles que governaram para todos. Para muitos deles, o resto era peso. O resto da população era resto. Era peso. Era carga. Era estorvo. Não era integrado por brasileiras e brasileiros. Sempre diziam, tem de arrumar a casa primeiro para depois melhorar a situação. Falavam, falavam e nunca arrumavam. Por quê? Nós sabemos que é impossível arrumar uma casa deixando dois terços dos filhos ao relento, à margem do progresso, à margem da civilização. Cada um de nós sabe disso. O resultado era um só. O Brasil era uma casa dividida, marcada pela injustiça e pelo ressentimento, que desperdiçava suas melhores energias, que é a energia do seu povo, dos seus homens e das suas mulheres. Nós, do governo do presidente Lula, fizemos o contrário. Chegamos à conclusão que só fazia sentido governar se fosse para todos. E provamos que aquilo que era considerado estorvo, aquilo que era considerado peso e carga, era, na verdade, a força, o impulso para crescer, para avançar e para fazer esse um país de todos. Quebramos, quebramos o tabu e provamos que incluir os mais fracos e os mais necessitados de progresso era um avanço do desenvolvimento do país, um caminho socialmente correto, um caminho politicamente indispensável e, sobretudo, um caminho economicamente que levava ao crescimento e ao desenvolvimento. Companheiras e companheiros, nós queremos e podemos fazer mais e melhor. Para realizar essa grande tarefa, não basta apenas querer ou dizer que vai fazer. É preciso conhecer bem o Brasil. É preciso conhecer o governo e ter projetos que ampliem e acelerem o que está sendo feito. Não é necessário que eu diga a vocês, chega de promessas. Aqueles que sabem fazer são aqueles que farão. É preciso ainda, companheiras, estar do lado certo e ter a postura e atitude correta. É preciso dar prioridade e apoio aos que mais precisam. Porém, nós devemos governar como governamos para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Mas é preciso, sobretudo, acreditar no Brasil, acreditar no povo brasileiro. Acreditar, por exemplo, numa coisa fundamental, que podemos e vamos erradicar a miséria e nos tornar um dos países com uma das maiores e mais vigorosas classes médias do mundo. Podemos alcançar isso porque somos um povo criativo, somos um povo empreendedor. Temos uma democracia sólida, uma democracia vibrante. Temos um grande mercado interno, a maior reserva florestal e a mais limpa matriz energética do planeta. Temos também um parque industrial diversificado, uma agricultura forte e desfrutamos de estabilidade econômica. Agora, com grandes reservas de moedas internacionais, muito maiores do que os nossos compromissos. Porque nós acumulamos, companheiras e companheiros, 250 bilhões de dólares de reserva, quando no passado íamos de pires na mão ao FMI pedir empréstimo. Mas, para ampliar o que nós conquistamos, precisamos de reforçar, reforçar primeiro a nossa confiança cada vez maior no Brasil, reforçar também a capacidade de planejar do Estado brasileiro, a capacidade de planejar e a integração entre o Estado e o setor produtivo, setor privado, entre o governo e a sociedade, entre o governo federal, o governo dos estados e dos municípios. Esse trabalho terá como prioridade para nós educação de qualidade, como disse o nosso presidente, dando sequência à transformação educacional que hoje está em curso no Brasil, da creche ao pós-graduação. Isso, companheira, significa dar especial atenção à formação continuada dos professores para o ensino fundamental e médio, fazer com que os professores tenham, pelo menos, o curso universitário. Mas é também preciso dar aos professores uma remuneração condizente com a importância deles. É importante, companheiras, que os nossos professores, sobretudo, sejam respeitados. e quando forem colocar as suas legítimas reivindicações, não sejam reprimidos com policiais armados, como em muitos lugares desse país se fez. É importante também que o nosso aluno seja avaliado, que as nossas escolas também, para que a gente possa garantir uma qualidade fundamental do ensino, tanto do ensino médio como do ensino básico. É necessário espalhar, isso que o presidente voltou a fazer, escolas profissionalizantes por todo o Brasil, levando em cada cidade, em cada município que pudermos, escolas técnicas, para que não seja o aluno a correr atrás da escola, mas a escola vá até onde está o aluno. É necessário qualificar o ensino universitário, com ênfase no pós-graduação, equipar nossas escolas e dar aos nossos alunos acesso à banda larga, gratuita, e assegurar bolsas de estudos e de apoio aos alunos. Enfim, formar jovens preparados para nos conduzir à sociedade da tecnologia e do conhecimento. Quero dizer para vocês uma coisa, se eleita presidente, eu vou liderar, sem descanso, esse progresso, esse processo de levar a educação a todos os brasileiros e brasileiras. Educação de qualidade. Para o Brasil seguir mudando para melhor, é fundamental promover um salto de qualidade na assistência universal produzida pelo Sistema Único de Saúde.